Olá, empolhos! Tudo bom com vocês? Vamos cantar uma nova música para a nossa janelinha do tempo? Que tal? O que vocês acham? Então, vamos embora! Vem comigo! Era uma casa bem fechada Era uma casa bem fechada Abre uma janela para o sol entrar Abre outra janela para o sol entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore Onde os passarinhos gostam de pousar Onde os passarinhos gostam de pousar Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte Que por cima dela passa a gente assim Que por baixo dela passa um rio assim Trovejou, escureceu Trovejou, escureceu Fecha uma janela que já vai chover Fecha outra janela que já vai chover Pessoal, eu quero saber de vocês Como é que está o tempo aí na casa de vocês Me contem, hein? Um beijo